Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que sósia de Pablo enganou todo mundo em posada E a outra envolvendo unha pintada e toque 10 Toque 10 falar pela primeira vez sobre sua voz Pareceu um pouco com a voz de unha pintada Mas nesse vídeo é o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de volta ao sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo toque 10 Como vocês sabem, toque 10 hoje se tornou um dos principais nomes do Arrocha Porém, quando ele começou ali a cantar profissionalmente Ele começou a aparecer pra mídia Muitas pessoas falavam que sua voz parecia um pouco com a voz de unha pintada E recentemente eu fiz uma entrevista com um cantor E ele acabou falando sobre isso, se sua voz parece ou não E aí começou a surgir vários comentários Onde segundo toque 10, quando ele começou Ele se inspirava ali em unha pintada E até os dias atuais tem unha pintada como sua maior referência Outra coisa, velho, que logo quando você iniciou sua carreira Iniciou ou não, quando você começou a fazer sucesso Ali eu fiz um vídeo na época onde sua voz parecia um pouco com a voz de unha pintada Eu acho que não sei se você tem dimensão disso Não que você queira imitar ele Porque é o timbre, velho, não tem pra onde correr Você tem essa dimensão? Você já chegou a se incomodar com algumas pessoas falando algo desse tipo? Ah não, que é isso Logo quando eu comecei, foi um incentivo grande pra mim Quando eu comecei a cantar, está na Santa Catarina nos bazinhos A galera fala, pô, parece demais como um de unha pintada E eu era e sou fã dele Pra mim, já que ele ali não orgulha demais Eu falo, pô, tô bem Tô no caminho certo E a questão da galera fala de imitação Você vê isso como imitação? Você vê que eu acredito que hoje você tem sua própria identidade, velho Não, graças a Deus, hoje a gente conquistou nossa própria identidade A galera que acompanha sabe E diferencia na hora um time do outro A galera que não acompanha ainda Quando ele vem ainda fica assimilando ainda Mas acho que cada um tem seu, tem o seu Cada um faz o seu, graças a Deus, eu tenho o meu, eu tenho o dele E é isso aí, eu sou um grande fã dele Mas cada um possui identidade Tem espaço pra todo mundo Tem espaço pra todo mundo, com certeza Pois é rapaziada, como vocês viram aí Toque 10 respondendo aí A pergunta sobre sua voz Lembrar um pouco da voz de unha pintada Mas e você, acha realmente que a voz de Toque 10 Parece com a de unha pintada Ou que Toque 10 tem sua própria identidade Na minha humilde opinião Não sei se pelo fato de eu ouvir muito Toque 10 e ouvir também bastante unha pintada Eu sei diferenciar os dois Que eu não acho tanto parecido Na minha opinião, unha pintada tem sua identidade E Toque 10 também tem sua própria identidade Mas deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião E a outra notícia rapaziada Envolvendo o sósia de Pablo Vocês não vão acreditar no que aconteceu O sósia de Pablo, ele parece um pouco com o Pablo E aí ele estava na pousada E os fãs de Pablo pensavam que era ele E aí diversas pessoas invadiram lá a pousada Pra tentar tirar foto E conseguiram tirar foto Porém com o sósia Muito engraçado esse vídeo O que é 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 o que Eu grito te pedindo pra ficar Pois é, rapaziada, mas e você? Olhando esses dois aqui, esse aqui é o Pablo, esse aqui é o Sozia e o Pablo Vocês acham que dá pra passar despercebido? Vocês acham que realmente parece ou não parece? Deixe aqui embaixo nos comentários também, porque é muito engraçado quando isso acontece Enfim, rapaziada, foi o vídeo de hoje, muito obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento